O nosso espetáculo de Natal que vai estrear no próximo dia 26 de novembro e vai ficar aos domingos às 11 até dia 17 de dezembro. Este ano chama-se o sapatinho do Pai Natal e é a busca de uma criança pelo presente especial, o melhor presente, o mais bem conseguido para o Pai Natal. Ele vai procurar por todo o mundo, vai andar no mar, vai andar na floresta, vai ser muito divertida essa procura e é isso que nós queremos que todos venham procurar com ele o sapatinho, o melhor presente para pôr no sapatinho do Pai Natal. Venham ao teatro, tragam todos os pequenotes para eles poderem procurar com o nosso João o presente ideal do Pai Natal. Venham ao teatro, tragam todos os pequenotes.